Chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV digital e na internet. Vamos aos destaques desta edição? Comércio do Vale do Paraíba abre mais de 2 mil vagas temporárias. Universidade da região estuda abonar juros das dívidas de alunos e ex-alunos. Sociedade Brasileira de Pediatria lança guia educativo para combater o bullying. E acompanhe o destaque da entrevista de hoje. Você está se sentindo pesado com uns quilinhos a mais? Quer perder e obter uma saúde mais efetiva? Não perca então. Camila Stil, esteticista, está aqui e vai nos dar grandes toques e segredos. Já, já. Aqui. Olá pessoal, seja bem-vindo. Está começando agora o Repórter Setorial e vamos à primeira informação de hoje. Faltando um pouco mais de dois meses para o Natal, o comércio começa a abrir vagas temporárias na região. Veja. Com a proximidade do fim de ano, começam as oportunidades de trabalhos temporários. Só que no Vale do Paraíba devem ser abertas mais de 2 mil novas vagas. Um levantamento feito pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos revelou que neste ano o número de contratações vai ser maior do que do ano passado. Em São José dos Campos são mais de 1.050 vagas só nos três shoppings da cidade. Nos de Taubaté serão ao todo 348 oportunidades. Já no de Jacareí, 280 e no shopping de Pindamonhangaba, 140. Em todo o Brasil, 115 mil contratações temporárias devem ser feitas até o fim deste ano. Um crescimento de 5,5% com relação ao mesmo período de 2016. Essa é uma boa oportunidade para quem quer começar a trabalhar ou voltar para o mercado de trabalho. E a principal orientação é para que o candidato se dedique bastante para que a vaga temporária se torne efetiva. Tem que estar melhor preparado para chegar no mercado com uma confiança maior. E demonstrar que dá conta, credibilidade para o empregador. Fica aí, né? Pode ficar empregado. Mesmo em uma vaga temporária, o trabalhador deve ficar atento aos direitos, que são os mesmos de quem tem a carteira assinada. Ao trabalhador temporário, são garantidos os mesmos direitos dos trabalhadores que eles estão substituindo. Como, por exemplo, o mesmo salário, tem direito a férias, 13º, serviço extraordinário, adicional noturno, fundo de garantia por tempo de serviço. Todo ano é a mesma coisa, né? Com a chegada do verão, começa a preocupação com a Aedes aegypti. O mosquito tem sua fase mais ativa durante essa época do ano? Olha, e acredite, pode trazer doenças como dengue e chikungunya. Com a proximidade do verão, as atenções começam a se voltar para o Aedes aegypti, conhecido como o mosquito da dengue. Apesar de ficar conhecido por transmitir essa doença, ele também é o responsável pela chikungunya e pela zika. Só de chikungunya, as autoridades médicas estimam em 200 mil casos prováveis da doença. Para combater esse mal, a prevenção é o melhor remédio. E a caça ao mosquito é a principal forma de barrar o aumento do número de casos desses três tipos de doença. A febre chikungunya, por exemplo, já provocou 123 mortes no Brasil só neste ano. 18 vítimas a mais do que a dengue. A enfermidade provoca febre, dores nas articulações e pode causar até um novo tipo de reumatismo. Em 50% dos casos, essas dores se tornam crônicas. Segundo os médicos, é muito importante usar repelentes em áreas com risco de chikungunya. Isso impede que o ciclo de transmissão da doença continue. E olha que bacana, em pleno centro urbano, na cidade de São Paulo, uma iniciativa chama bastante atenção. É a Horta das Corujas. Conheça agora. Em plena Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, dentro de uma praça, um cantinho de 800 metros quadrados foi transformado em roça. A Horta das Corujas, como é conhecida, foi criada em 2012. A prefeitura autorizou e, aos poucos, os moradores foram experimentando os mais variados cultivos. São muitos temperos e hortaliças presentes nesse pequeno espaço. Aqui tem de tudo, viu? Até pé de milho, de feijão e de giló. A Horta surgiu como... Vindo, assim, já das redes sociais, né? Então, acho que era 2011, tinha um grupo no Facebook dos hortelões urbanos. E era um grupo que falava sobre receita, de como plantar, como plantar salsinha, como plantar cebolinha. E foi criado por duas jornalistas que estavam mais interessadas na parte de uma vida um pouco mais natural, né? A Cláudia Visoni e a... A Cláudia Visoni é uma delas, né? E com essas discussões no hortelões urbanos, elas resolveram sair do mundo virtual e alguém, um dia, sugerisseu, meu, vamos plantar de verdade, né? Então, alguém sugeriu aqui, nessa região, aqui de nós, estamos aqui na região de Pinheiros, em São Paulo, capital. E o pessoal falou, olha, numa praça, acho que tem um espaço, vamos lá plantar. E disse que eles começaram a planejar, planejar. Eu até falei, não, para de planejar, vamos colocar a mão na massa. Eles vieram aqui, escolheram essa praça e começaram, né? E isso daí foi mais ou menos 2012, que eles começaram e juntaram todo mundo e fez, né? E a primeira coisa, para você ter uma horta, você precisa ter sol, você precisa ter terra e você precisa ter água, né? E aí, pessoal, como é que eu vou colocar água, né? Depois, pessoal, vamos ligar para a concessionária pública e pedir água, né? Só que em São Paulo, existe uma lei que não permite ter água em praça pública. Daí, pessoal, falou, então, acabou, né? Daí, uma das voluntárias, uma das fundadoras, que é a Madalena Abuso, ela falou, não, aqui é uma área super encharcada, ela é vizinha aqui, mora aqui na região, e ela falou que aqui deveria ter água. Foi quando o pessoal chamou o pessoal que entende um pouco mais de água e descobriram três nascentes aqui. Então, assim, nós estamos numa horta pública, numa praça pública em São Paulo, com as três nascentes, e é com isso que a gente conseguiu montar a Horta das Corujas. A Mitty ainda me contou que, desde o início, o objetivo nunca foi criar uma horta de subsistência, e sim transformar esse pedaço de terra em uma escola, onde se aprende a plantar aquilo que faz bem para o corpo. Então, o que acontece? Aparecem muitas pessoas que nunca plantaram e começam a plantar com a gente. Tem muitas crianças que não conhecem as plantas e olham o pé de berinjela, elas ficam muito surpresas. Ao mesmo tempo, também tem um resgate de algumas pessoas que moraram no campo e vieram para a cidade, e entram aqui e falam, gente, aqui tem Bertalha, aqui tem Hora Pronobis, aqui tem Tayoba. Então, parece que aqui é uma horta muito rica, e eu acho que até o fato de ser comunitária, a gente recebe muita coisa de várias pessoas, de todas as culturas, então é uma diversidade muito grande. Então, assim, essa horta é muito mais educacional. Morar na zona urbana não é desculpa para não ter qualidade de vida. São atitudes como essas da horta comunitária, que permitem que as pessoas plantem e colham alimentos de graça e assim conquistem a tão sonhada qualidade de vida. São iniciativas como essa que podem ajudar a diminuir dados assustadores. Segundo o relatório feito pela Organização das Nações Unidas, mais da metade da população brasileira está com sobrepeso e a obesidade já atinge 20% das pessoas adultas no nosso país. Então, a alimentação adequada é uma necessidade. Para colher, qualquer um pode entrar aqui, pode colher à vontade, a gente fala com parcimônia, mas pode colher à vontade, pode colher, mesmo quem não tenha plantado, pode colher. E para plantar, a gente pede para vir plantar com algum dos voluntários, né? Agora também pode plantar em qualquer lugar, não tem dono, não tem espaço marcado, não tem canteiro marcado. É, a gente planta junto e a gente cuida junto. Mas para que uma horta dê certo, é preciso de água e também adubo. Na Horta Comunitária das Corujas, existe uma composteira exclusiva. Bom, o que é uma composteira? É o nome do local que as pessoas colocam lixo orgânico. Ela pode ser feita numa caixa, num buraco ou até mesmo no chão. É necessário sempre colocar terra por cima do material orgânico para que ele vire adubo. É exatamente assim que acontece nessa horta, já que o adubo é essencial. Além da plantação e cultivo ser de forma orgânica, o fato de mexer com a terra serve também como terapia. A própria Meet, uma das voluntárias que encabeça o projeto, também vê nesse pequeno espaço um momento de desestressar da correria do dia a dia. Eu entrei aqui como voluntária achando que eu ia ajudar a cuidar de uma planta. E assim mudou completamente a minha vida. Porque é um momento que eu aprendi a ter uma alimentação melhor. Você vê a planta crescer, você vem plantar, você vem cuidar, você vem regar, você vem colher e depois você come. Então, assim, é uma outra satisfação. Pelo cuidado que você tem que ter com a planta, eu começo a dar muito mais valor aos agricultores urbanos, aos agricultores que estão nos sítios plantando. Porque realmente ter um ciclo é trabalhoso e a gente vê muito desperdício. Ao mesmo tempo, dá para a gente plantar, dá para a gente cuidar da nossa alimentação, falar que o pessoal fala, ah, não tem tempo, não tem assim, mas dá para a gente ter um tempinho na agenda ou ter um tempinho no final de semana para cuidar do verde, cuidar da sua alimentação. E realmente, assim, eu convido as pessoas a participarem, a plantarem, assim, muda completamente a vida. Antes de terminar essa matéria, nós do Vida e Saúde resolvemos deixar uma pequena contribuição. Nós vamos regar um pouco da horta. Minha gente, apenas 11% das micro e pequenas empresas regularizaram a situação na Receita Federal. No total, foram identificadas a existência de informações inexatas nas declarações de 100 mil empresas. As firmas que não se regularizarem estarão impossibilitadas de transmitir a declaração relativa ao mês de outubro, que deverá ser apresentada até o dia 20 de novembro. Vamos agora ao comentário de hoje. Amigos, tem corretor de imóveis que acha que só pelo simples fato de ter indicado o negócio, já está com direito a receber a comissão. Acontece que, mesmo quando o negócio é desfeito, tem alguns que acham que tem, e lá o direito vão para a justiça e tudo, só que dessa vez, o Superior Tribunal de Justiça bateu o martelo. Quando o negócio é desfeito com justa causa, o corretor não leva à comissão. O posicionamento foi muito bem esclarecido pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Afinal de contas, se o corretor está ali para dar segurança jurídica ao negócio, cabe a ele, por exemplo, mandar que o vendedor providencie as certidões, ou ele mesmo providencie certidões negativas cartoriais, mostrando se há algum impedimento, se há bloqueio no registro de imóveis, e quando isso não acontece, justa causa e não tem direito à corretagem. O posicionamento do ministro Salomão pontifica aí uma situação já de garantia de que as pessoas possam contar com esse posicionamento como paradigma, como matéria de igualdade em busca de soluções definitivas. Não cabe comissão quando o negócio é desfeito com justa causa. No próximo bloco, você vai ver como alunos e ex-alunos de uma universidade da região podem se livrar das dívidas. É uma boa notícia, aguarde um instante, o repórter setorial volta já. Legenda Adriana Zanotto